Salve galera, sejam bem-vindos, satisfação, está no ar mais um podcast do Memória Vazum, o de número 22. Eu sou a Ana Clara, estou invadindo aqui e antes do nosso convidado ser apresentado, vamos aos nossos apoiadores culturais. Você que gosta de tomar aquele chope gelado e trincano, precisa conhecer o quiosque do Lug e aproveitar a promoção do chope Lager em Dobro a toda hora e todo momento, pelo valor de R$ 13,99. O quiosque do Lug fica na Avenida Carlos Pedroso da Silveira, número 1111, dentro do Posto Bonfim, ao lado do Chibata Novo. Para entrar em contato, é através do Instagram, quiosque do Lug, Taubaté SP. Teclobo, manutenção de computadores, notebooks, tablets e celulares. Também faz a formatação de computadores e instalações de programas e sistemas, e a ativação de programas via remoto. Entre em contato pelas mídias sociais, arroba teclobo.manutenção. Teclobo, a melhor opção para deixar tudo novo. Imobiliária Danelli. Localizado na rua Lizardiz Monteiro, 580 no centro de Taubaté. A Imobiliária Danelli já atua há 70 anos no mercado, e está trabalhando no loteamento Campo de Fiore, próximo ao Quiririm, com lotes a partir de 200 metros quadrados. Para maiores informações, acesse o site imobiliariadanelli.com.br ou pelo telefone 3632-4077 e WhatsApp 996-44-6070. Imobiliária Danelli, a seu lado como sempre. Grupo MilClin. MilClin, paixão por cuidar. Acesse milclean.com.br ou entre em contato pelo telefone 3625-2200. Lealtec, loja e assistência técnica de celulares, tablets e acessórios eletrônicos. Localizado na rua Juca Esteves, 354 no centro de Taubaté, próximo ao Microcamp. Para orçamentos, entre em contato pelas mídias sociais, arroba Lealtec 012, ou pelo WhatsApp 9826-43032. Cliente satisfeito é Cliente Lealtec. Pois bem, o nosso convidado de hoje é presidente de torcida organizada, historiador, apaixonado pelo burro da central, idealizador do Memória do Azul e meu marido, senhoras e senhores. Com vocês, Jefferson, vulgo Feijão. Olá pessoal, então né, hoje eu estou do lado oposto, minha digníssima vai aqui tomar conta da situação, na verdade vai ser um bate-papo entre eu e ela, na descrição eu vou colocar o nome dela também, que é muita prepotência eu colocar meu próprio nome, mas ela vai estar aí no, ela vai estar no comando, eu vou deixar, eu vou deixar, deixar bem claro, que eu estou deixando, né Ana Clara, né, então vai lá, tudo bem? Bom, Jefferson, vou começar como você sempre começa, diz para mim como que surgiu a sua história com Taubaté, como que você começou e descobriu o seu amor pelo Esporte Clube Taubaté. Tá aprendendo, hein menino? Eu escuto todos. É, então tá, vamos lá então. Bem, meu foi de criança, meu pai me levando ao estádio, né, e desde pequeno ele me levando, até que eu fiquei pré-adolescente, adolescente, e comecei sozinho. E tomei gosto desde criança, de um costume ali de ficar indo para os jogos do Taubaté, no Joaquinzão. É isso, respondido a sua pergunta, Mademoiselle? Respondido, você já falou em outros episódios sobre viagem, primeira caravana, né, e tal, e a questão assim de estar à frente de uma torcida, como que é para você a questão de responsabilidade, essas coisas de estar à frente de uma torcida? Eu ia estar fazendo umas perguntinhas, ele tá me apertando, né, garota? A gente bota para fora de casa. Responda, por favor. Então, está à frente da principal torcida organizada do Taubaté hoje em dia, que é o Jecas, né, meu segundo mandato como presidente da torcida. No começo foi mais difícil, né, foi uma junção de duas torcidas ali, muitas incertezas, mas fomos a trancos e barrancos e fluiu naturalmente. Mas, hoje em dia é bem mais fácil, bem mais tranquilo, a galera mais madura, mais cabeça, torcida maior, mais gente ajudando a fazer acontecer a torcida. Então, hoje em dia é bem tranquilo. É uma responsabilidade, porque a gente é a voz do Joaquinzão, mas é bem mais tranquilo do que nos primeiros meses e anos da torcida. É, porque assim, né, tem muita gente que acha que, né, a questão de caravana, alguma coisa assim, que é fácil, e na verdade não é, né? Outro dia a gente estava até conversando com um casal de amigos sobre a questão de conseguir transporte. Quem? Dia 2 e Miriam. A gente estava conversando... Que nome aos bois. A gente estava conversando sobre as dificuldades, né, de conseguir transporte para a caravana, né, quando se fala que é para a torcida organizada. A Miriam, que é do Juventus, né, também falando sobre a experiência deles lá, né, na capital, que também acontece, que também é muito difícil conseguir transporte para a caravana. E, na questão da torcida, a gente está mexendo com a paixão, né, de todo mundo. Então, você também, enquanto presidente, ter que ter um certo ali controle também, né, das emoções de todo mundo é algo muito difícil, né? É, é complicado. Mas, hoje em dia, como eu falei, é mais fácil, eu mesmo mais experiente no cargo, sei lidar melhor com certas situações, principalmente o Raul. Então, hoje em dia, é bem mais tranquilo, bem tranquilo mesmo. Já aconteceram situações chatas aí, normal, mas, hoje em dia, é bem tranquilo. A galera pega mais leve em algumas situações também. Quando não pega, tem outra cabeça para lidar hoje. Enfim, hoje em dia, é bem tranquilo mesmo. E a questão, né, de como você pensou na questão do Memória Alveazul? Como surgiu isso para você? Como começou o Memória Alveazul? O Memória Alveazul, ele surgiu de uma paixão que eu gosto de história, né? Era a matéria que eu gostava na escola, que eu não colava, eu passava cola, porque eu era o foda, né, na história. Então, eu sempre gostei. E daí, quando eu comecei a descobrir que eu estava até... Comecei a me aprofundar, ler uma coisa ou outra, comecei a ver que eu estava até tinha uma história muito bonita, muito rica. E comecei, eu mesmo, ir atrás das coisas. Porque eu via antes, é, o blog do Moacir, é, lá o Burro da Central, o Ronaldo escrevia o Papo de Arquibancada. Enfim, eu sempre gostei, assim, das histórias. Só que eu, eu sou muito curioso, sou muito, gosto dos detalhes, o porquê que aconteceu isso, quem fez aquilo, porquê que ele fez, enfim, eu sou muito detalhista e eu comecei a ir atrás das coisas por interesse próprio. E eu, e a partir daí, eu comecei a ver que a história do Tata era muito rica, tinha muita coisa que ninguém sabia. e foi muito, muito, como é que é a palavra, era muito, egocêntrico da minha parte, só eu ficar sabendo das coisas e, não passar para frente. Então, eu, resolvi, a princípio também, criar um blog. Criar um blog e comecei a escrever, mas não tinha os donos de escrever, como, as outras pessoas aí, os que eu citei e outros tinham. Fui aprendendo na marra, aos pouquinhos, né? E daí, logo na sequência, foi tudo junto, eu entrei na faculdade de história e daí a gente vai aprimorando uma coisinha ali, uma coisinha colar e esse blog, era lá o Blog Esportes, ele ainda é ativo, ele está lá online, tem lá as histórias do, do, da excursão do Taubaté em 59, no Nordeste, enfim, entre outras coisas, tem lá algumas coisinhas. Outras eu tirei do, tirei do, tirei, está off, mas isso daí está lá ainda e pensando em que algo, poderia ser algo maior, aí você também entrou na jogada e falou para mim criar página no Facebook, aí resolvi criar e daí você ajudou no nome, o Renato lá de Recife ajudou no nome, fez as artes, aliás, um abraço para o Renato, torcedor do Santa, e daí eu resolvi fazer a página no Facebook e não só pesquisava, além de pesquisar, eu comecei a ter acesso a outras coisas, como vídeos, fotos, muito coisas do Orton, o Orton pegou bem com os textos que eu escrevia e ele me convidou para bater um papo com ele uma vez lá na EPA Minondas e de lá ele me convidou para ir na casa dele, aí lá eu tive acesso a muitas coisas que ele tinha, um acervo descomunal dele e daí comecei a ter um acervo iconográfico muito grande, fazer um garimpo também e comecei a jogar tudo no Memória Alviazul, mas tudo mastigado, detalhado, sem jogar a foto igual fazem por aí, aí a foto aí é de mil, sei quantos de bolinha, não, lá está tudo bonitinho, o ano, quem são, o que são e tal. Falando um pouco do Orton, muita gente brincava que o Orton ia levar as coisas junto com ele, o Orton que infelizmente já nos deixou, mas como é que foi para você conseguir esse contato com o Orton e ele realmente abrir a casa para você, você descobrir, como é que foi para você a primeira vez que você viu as coisas ali, os tesouros que o Orton tinha guardado? Ah, foi sensacional, né? Para mim foi gratificante, eu só ouvia falar que ele tinha um acervo gigantesco, era difícil ter um contato com ele por ele não ter o WhatsApp, essas coisas mais modernas, ele tinha lá o Facebook, malha é malha, ele falava no Messenger, só que eu nunca tentei o contato com ele, porque eu ouvia as histórias que o pessoal ficava deselegantemente enchendo a porra do saco dele para soltar as coisas e ele não soltava e comigo foi ao contrário, ele veio até mim, então, foi diferente a perspectiva, ele veio até mim por um texto que eu escrevi, se eu não me engano é até o da excursão do Nordeste, em 59, do Tabaté, e perguntou algumas coisas e falou para me encontrar com ele a partir do primeiro encontro, depois falou para ir na casa dele e quando eu vi o que ele tinha lá eu quase tive um treco, quase caí para trás, quase tive um infarto porque é algo descomunal, ele tinha um ou dois cômodos na casa dele só para o acervo de coisas de Tabaté, principalmente do Esporte Clube Tabaté e aos pouquinhos ele foi soltando, é isso, está bonito, está respondendo bonito? está respondendo bonito e desse primeiro contato com o Orton qual foi a coisa assim, a primeira coisa que você viu que mais chamou sua atenção você falou nossa, eu preciso ver isso aqui com mais calma eu preciso analisar melhor, tinha algum vídeo ou alguma foto que logo de cara assim, foi mais impressionante para você ou não? Que você lembre? Foi os VHS que as fotos dele eu tive pouco contato com as fotos mais os VHS quando ele mostrou a quantidade de VHS de jogos do Tabaté que passavam ali de 800 mais ou menos era nossa, era muita coisa muita coisa eu não acreditava quando eu via e foi quando ele falou que queria fazer alguma coisa que estava bolorando alguns algumas fitas já nem rodavam não adiantava limpar e eu dei a ideia para ele comecei com uma página agora dá para soltar uns vídeos lá eu posso digitalizar daí ele falou mas você digitaliza? daí eu falei para ele não mas eu tenho um amigo que digitaliza mal ele sabia que eu pagava para alguém digitalizar mas era o processo ali eu tinha que né aí eu ele falou então digitaliza e solta lá com as informações que você consegue levantar da partida daí eu levantava as informações digitalizava o VHS e daí teve um outro problema porque eu não sabia mexer com edição não tinha mínima noção noção nenhuma falei com umas três quatro pessoas conhecidas nossa que cagaram para mim cagaram só até conheci assim pode dizer que são colegas amigos assim mas deram uma cagada o único que não cagou completamente que falou tenta usar esse esse e esse foi o Bruno Gil fica aqui o registro ele foi o único que não cagou completamente mas uma cagadinha de leve deu também mas não completa e daí eu fiquei putz e agora daí vai vai para o Google vai para o Google como é que ele edita vídeo tanto é que tem uns primeiros que eu editei que eu olho hoje não que eu seja o que eu manja seja o editor longe disso mas comparado com os primeiros uma diferença abissal os primeiros eu tenho até uma vergonha alheia mas foi o jeito que foi para aprender na marra na raça legal Jefferson né é realmente teve que se virar aí para aprender a fazer o negócio é o que eu queria falar com você quando você começou a procurar as famílias de jogadores mais antigos como é que foi isso porque a gente sabe que tem uma grande dificuldade infelizmente muitos historiadores ou pessoas que gostam da história do clube né acabam entrando em contato com as famílias às vezes pedem alguma foto alguma coisa que é da recordação dessa família né do ente querido deles e acaba que essas coisas somem então a gente sabe que muitas famílias tem resistência quando algum historiador sobre o futebol ou qualquer historiador enfim entra em contato como é que foi vencer isso como é que você fez ali no começo para driblar essa situação modéstia a parte eu sou foda para isso na moral porque que foi né claro não se acha pouco né fala direito não então é realmente os familiares eles acabaram com o tempo aí perdendo as coisas natural coisas antigas ali o período que eu particularmente gosto é anos 50 década de 1950 para trás então é mais difícil achar do que você pega anos 60 70 que você pega as pessoas vivas ainda então foi bem complicado mas consegui com muita persistência muita conversa você cutuca ali cutuca ali fala aqui nunca cheguei para a pessoa como se eu fosse a última bolacha do pacote tem todo um jeito a abordagem é tudo e ali na abordagem ali aí você poxa o jeito que você chega ali ele já diz tudo o que vai ser e nisso daí eu sou bom e o jeito de falar tem lábia tem lábia você que o diga né ai não mas tem que ganhar confiança porque realmente tem muita gente que perde muita coisa com o tempo das coisas que vão guardando muda de casa enfim mas tem também de gente que pede para tirar copa e tal e some né então é some some me deparei com diversas situações não preciso citar nomes né deselegante mas né tive algumas resistências porque e pessoas iam lá e tiravam da casa da pessoa roubavam né eu nunca pedi para tirar nada da casa da pessoa jamais fiz isso mas uma coisa que ajudou além de ter ladrões de arquivo é isso? ladrões de arquivo qual que é o termo que você fez eu falo que é piratas ai carai dei uma bica aqui piratas até chutei o negócio aqui piratas de arquivo mas além de ter a lábio de falar o memória ao ver azul já tinha começado já tinha apesar dele ser pequeno ainda no começo não que ele seja gigantesco hoje mas já tinha um argumento porque falar mostrava para a pessoa é às vezes era bom citar o Orton não porque o Orton às vezes não mas às vezes era bom abrir uma porta o Orton indicou algumas pessoas também que foi interessante daí essas pessoas indicavam outras e essas outras indicavam outras e daí foi ficando conhecido foi ficando mais fácil aí foi ficando conhecido foi ficando bem mais fácil bem mais fácil e querendo ou não o tempo mais que curto que você ficou no museu do Tabaté que era no shopping na loja do Bur ajudou também porque dava a outra credibilidade de o pessoal te ver ali também como é que foi mexer com isso com o material do Tabaté do clube que estava lá no museu então lá deu uma credibilidade também mas lá sim é que agora lá vem agora a gente fala as verdades né é que eu utilizava de trabalhar lá para conseguir as coisas que dava uma moral não trabalho aqui na loja tal não sei o que às vezes a pessoa falava com a pessoa por telefone whatsapp tal aí falava a pessoa ir na loja que daí dava outra cara do que eu ir na casa da pessoa então tipo me utilizei a gente tem que jogar conforme as armas que tem e daí a gente vai né e muita coisa e ter trabalhado na loja do burro foi bom por um lado lá do ruim não vou falar não mas foi muito bom por um lado por mexer com a parte da história do clube de ter catalogado todos os troféus que não estavam catalogados hoje em dia eu tenho uma planilha com tudo está tudo catalogado tudo que estava lá tem um catalogado tudo bonitinho tudo certinho na época estava fazendo estágio nas escolas daí fiz um bem bolado com alguns professores que levavam as turmas lá era ensino fundamental levavam lá faziam um turco a criançada lá dentro explicava tim tim por tim tim de tudo que tinha lá daí o professor falava amanhã vamos fazer uma atividade baseada no que o Jefferson falou não sei o que isso daí ajudava até divulgar o próprio esporte clube Itaubaté foi bem legal isso daí foi várias que tinha criança que não sabia que tinha o time na cidade não tinha noção não tinha noção e daí lá a partir daí ficou sabendo e a criançada ficava encantada aí ficava a gente quer ir no estádio não sei o que só não dava pra levar no estádio falar pro seu pai tá tendo um jogo vai lá vende ingresso aqui mas bem legal foi sensacional trabalhar ali com a história do clube garimpar bastante coisa lá na loja enfim foi sensacional e no tempo que você estava ali você conseguiu fazer algum tipo evento não sei se a gente pode chamar como evento alguma coisa alguma comemoração importante na parte do museu teve alguma coisa que você fez que ficou registrado pra você assim ou não? caramba você vai tomar meu lugar você manda bem nas perguntinhas acho que você está melhor que eu não é claro eu estudei você estudo muita convivência né? é, eu fico observando é, muita convivência 11 anos juntos enfim respondendo a sua pergunta sim além desse das crianças que foram várias turmas lá foi durante um ou dois meses isso todo dia logo quando eu entrava que era o horário que menos dava movimento assim bem legal é e depois falando em evento a gente fez lá a gente inaugurou um painel tinha uns painéis lá né que inclusive uns era do quer dizer a estrutura deles é do Moacir e daí eu senti a falta lá da década de 70 do time de 75 que foi campeão do integração do Vale e que era o embrião do time que foi campeão em 79 e daí falei com a com a chefe lá na época né? falei com ela a Yara e ela falou não, pode fazer pode fazer mas né só me passa o que você quer fazer e daí a gente inaugurou lá o painel do time de 75 conseguimos uma a camisa do time de 75 com o Douglas Castilho e a esposa dele agora me perdoa fugiu o nome gente boa pai dela é o Zil que jogou no Taubaté na época posteriormente e enquadramos a camisa e eles falaram ó fica aí um sei lá um período quando a gente achar que quiser vir pegar a gente vem foi o que aconteceu daí ficou lá a camisa no dia da inauguração a zebrada de 75 montamos o painel com as fotos que eu conversando com o Douglas montamos lá o painel e daí convidamos jogadores da época acabou que por agenda de um de outros não acabaram indo quem eu esperava que fosse mas um deles que é bem relevante foi que é o Banha daí colocamos balão lá com o número 75 a família do Zil que o Zil pai da esposa do Douglas Castilho foi em grande número aí arrumamos o microfone tudo foi um evento tinha salgados não sei o que o Leonardo foi fez a filmagem pro Talbaté aí colocou lá no no YouTube do clube e daí o Banha fez os discursos falou eu falei e tal inaugurou o negócio esse dia foi foda só que pra variar o pessoal do clube cagou 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 acharam ruim de ter feito ainda era uma bosta acharam ruim de ter feito ridículo ridículo mas foi um evento super legal que tipo putz foi da hora esse dia foi da hora inauguramos o painel do time de 75 foi lá familiar jogador isso daí modéstia a parte eu que mexia ali os pauzinhos pra fazer eu só queria fazer a Yara só falou faz só vai me comunicando o que que é o que que não é ela ajudou numa parte ou outra da decoração ali e a gente fez e foi bem legal sensacional quem merecia foi reconhecido foi lembrado ali é isso que que importa né é quem tinha que ser reconhecido e lembrado ali foi foi e partiu como era a loja do burro partiu como se fosse algo do clube os familiares que lá foram não só do Zil tinha outros eles pra eles e eles estavam certo era do clube porque eu era um funcionário da loja né eles porra eles como se fosse um reconhecimento por eles terem jogado no clube e é e foi essa era a ideia só que o pessoal do clube alta cúpula não gostou porque todo mundo quer ser o pai da criança lembra da feijoada posso fazer uma pergunta pra você também lembra quando a gente organizou a feijoada dos 105 anos junto com junto com outras pessoas vou citar nomes o Bruno Lemes o Titi é o quem mais quem mais o Tutu Tutu desculpa se eu esqueci de alguém mas esses é os que eu mais é de torcida sim a gente organizou uma puta feijoada esse que a gente falou dos 105 anos do clube que foi lá na sede social e uma feijoada gigante foi gente pra um cacete quando a gente lançou a ideia pessoas ligadas ao Talbatella alta cúpula duvidaram que a gente ia conseguir fazer o que você lembra disso é realmente assim as pessoas todo mundo quer fazer mas ninguém faz e quando alguém se propõe a fazer alguma coisa todo mundo fala mas não vai dar certo esse é o sentimento assim e a gente estava motivado e acabou fazendo e as pessoas viram que a gente não ia desistir então alguns acabaram abraçando a ideia no meio caminho porém como é normal e bom normal não é mas é comum de se ver na hora que o negócio deu certo apareceram vários pais da criança em várias fotos e quem estava por trás não ganhou nem um valeu obrigado pra ser justo o Gil sim nos deu obrigado eu lembro mas de resto ali todo mundo saiu como se tivesse e não fizeram porra nenhuma é mas enfim segue quem fez fez de coração fez em comemoração aniversário do clube e pra mim isso que é o que importa isso é o que importa exato bom eu queria perguntar a gente estava falando da questão antes de você falar da feijoada da história do do mural lá no museu da loja tem alguém algum jogador eu sei que deve ter vários mas algum jogador alguém da história do Tabaté em especial que você gostaria muito vivo, morto enfim de ter entrevistado de ter conversado quem? vários um um principal não tem como ser um tem que ser vários vários não tem como ser um tipo dá pra fazer um top 5 vai então vai top 5 um top 5 de jogadores que eu gostaria de ter trocado uma ideia eu vou ficar mais no período que eu sou aficionado que é da década de 50 pra trás eu gostaria muito de ter conversado com o Jajá gostaria muito de ter conversado com o Tatu pra ver qual era as ideias deles tal a época ali racismo pegando Jajá fenômeno que quer dizer o Jajá é bom também mas o Tatu teve um destaque nacional campeão com a seleção campeão corinthians chamado malabarista da bola esses dois queria muito ter trocado uma ideia muito 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 mesmo aí indo ali pra década de 40 que é meu período favorito que é o mais curto renato sim nossa esse eu gostaria muito de ter trocado uma ideia também tive o privilégio de resgatar uma entrevista dele no mistal tá no memória alveazul um dia eu coloco aqui ela como podcast também é renato sim o cara só jogou 18 anos no Taubaté só 18 temporadas é o Zezão putz o Zezão você é louco o Zezão Zezão nosso goleiro presidiário louco catava muito gato selvagem e o Hugo o Hugo o Hugo também consegui resgatei duas entrevistas do Hugo uma na TV cidade e na TV quer dizer foi feita na TV cidade mas quem me passou foi o Luiz Felipe que ele tinha ela na casa dele e a outra também no mistal eu gostaria mas eu senti falta de algumas perguntas ali e o Hugo tava bem lúcido lúcido firme e não criticando quem fez a entrevista que é o Andrezão salve André muito boa entrevista mas é que eu sou chato mesmo eu gosto de uns detalhes chatos a do Cime ele já tava bem bem debilitado mesmo assim o Orton que fez a entrevista conseguiu tirar umas preciosidades dele mas é meu top 5 aí Jajá Tatu Renato Cime Zezão e Hugo e putz se eu falasse eu falava aqui uns 50 mas vou ficar nos 5 e nas pesquisas por aí o que você já achou por exemplo não só do Esporte Clube Tabaté mas a história do clube tá muito ligada com a evolução a história da nossa cidade também o que você achou por exemplo da história da cidade de informações alguma coisa que você não sabia e que pesquisando coisas do clube você acabou encontrando aí algo da cidade diferente ou que pouca gente sabe tem alguma coisa que você achou também tem tem algumas coisas mas daí você tá querendo comprometer o que eu quero lançar esse ano ainda talvez no final do ano não vou dar não vou não vou dar spoilers então tá então tá então vamos pra outra parte não vou dar spoilers então vamos pra outra coisa então você quer me fuder garota vamos pra outra coisa então é você teve que fazer algumas pesquisas aí pra algo que pode surgir aí no final do ano então como você diz é em outras cidades e isso traz alguns perrengues né por acaso você teve que ter uma ajuda de alguém da torcida assim pra ser meio que resgatado digamos assim chegar numa rodoviária de alguma cidade o que aconteceu em Jacareí? é Jacareí foi foda eu não conheço Jacareí nada e eu me perdi lá depois que eu fiz as pesquisas em Jacareí me perdi perdidinho não sabia nada era sentar e chorar aí eu entrei em contrato com o nosso amigo Nigéria que é de lá ele vem de Jacareí pra Taubaté pra ver os jogos a gente pega ele em Jacareí pra ir em caravana mas aí entrei e falei Nigéria salva eu aí o Nigéria me deu uma luz ali só que a luz que ele me deu eu não vou falar que foi ruim foi boa não vou reclamar da ajuda é não vou reclamar da ajuda só que eu não consegui muito achar o lugar que ele me enviou que ele mandou lá um vídeo com o negócio do Google só que daí tava tendo uma festa que a SUS que ele mandou tava fechada tal só que ali foi um direcionamento pra mim ver os caminhos que o ônibus estavam indo aí eu falei ah eu vou onde o ônibus a maioria dos ônibus tá indo pra cá deve ser a rodoviária daí eu comecei a perguntar e falaram sim é a rodoviária mas é um pouco longe só que como eu sou um andarilho eu gosto muito muito de bater perna de andar de bicicleta não fazer essas trilhas por aí andar onde bicicleta quero fazer alguma coisa eu pego a bicicleta e vou ou vou a pé mesmo como eu gosto disso eu falei ah pra mim é suave eu faço tremendo em beijo a quinzão então de boa só que vai lá eu andando e ando e ando e pergunto e a pessoa nossa e eu achei que tava chegando perto e perguntava pras pessoas e tava cada vez mais longe parece só que depois de uma hora e meia andando andando eu te mandando a localização é como é que fala é em tempo real você falando com falando com ela tá foda aqui tô perdido tá foda aí eu mandei a localização real tempo real e falei a rodoviária tá longe ela nem respondeu e eu andando aí enfim cheguei na bendita rodoviária e chego lá não tem ônibus de jacarei pra Taubaté que absurdo eu odeio jacarei jacarei tinha que ser bombardeado pra não ter um ônibus direto pra cá aí eu tive que pegar um circular pra ir pra São José dos Campos naquela bosta de cidade aí lá em São José pegar um outro ônibus pra ir pra rodoviária e dessa rodoviária vim pro reino de Jacques Félix estar em casa purificado esse foi o perrengue que todo o caminho praticamente que ele fez a pé a hora que ele entrou no ônibus o ônibus fez todo o caminho de volta até chegar em São José quer dizer ele andou de trouxa valeu Nigéria por falar em Nigéria não valeu eu eu aqui eu sou o criador do podcast tô sendo chamado de trouxa mas tudo bem vai lá acostumado já então falando do Nigéria voltando também na questão da presidência da torcida e tal o Nigéria já causou aí outro digamos desconforto pra você enquanto presidente da torcida o Nigéria é o Fabrício e ele viaja com a gente desde sempre e a gente chama ele de Nigéria na verdade porque a gente fala que ele já parecia maior de idade muito antes de ser e viaja com a gente faz tempo faz tempo que a gente já acha que ele já é maior de idade e o cara não era ele fez 18 mas como assim você tá fazendo 18 agora nem sei quantos anos o Nigéria tá no momento deve ser o que 19, 20 não sei em 2011 ele tinha 12 ano passado quer dizer em 2011 ele tinha 15 ano passado ele fez 18 19 é Nigéria porque igual o pessoal lá nigeriano ganês os caras nascem num ano e é registrado 10 anos depois é tipo ele é o nigeriano e assim ele já aprontou algumas com a gente e você então ali à frente da torcida começou a receber algumas ligações mensagens no messenger o que aconteceu? a gente foi pra alguma caravana longe era longe era interiorzão adentro aí pegamos ele lá no posto da polícia federal em Jacareí e fomos pra caravana lá não lembro que jogo foi não lembro o resultado eu sei que na volta dormindo ali na volta suave meu celular começa a pipocar de mensagem pipoca de mensagem ligação e daí eu vejo quem era eram as pessoas com o mesmo sobrenome eu não lembro agora o sobrenome que é mas é o do Nigéria é e daí eu fui ver estão desesperados literalmente desesperados atrás do Nigéria aí eu escolhi uma de Itacuja lá pra responder não sei se era mãe se era tia respondi ela e ela tava em choque o Fabrício tá com vocês onde tá o Fabrício não sei o que eu falei sim ele tá aqui por quê? porque ele falou que é na padaria saiu de casa de manhã que é na padaria e já era tipo três da manhã a gente voltando da caravana e ele tinha sumido e eu só fui ver esse horário aí que eu fui ver as mensagens aí eu falei não ele tá com a gente então ele falou que é na padaria de manhã foi lá pra bela da dutra entrou na caravana lá pro Cafu da Dutra enganou todo mundo me fez de trouxa tomou um apavor quase levou um salve e a partir daí a gente falou que os menores de idade ia ter que ter autorização pra viajar e tal mas ficou uma situação chata que os familiares deles me apavoraram pra caralho e eu tive que apavorar ele mas meio que tipo entendendo o lado dele porque no lugar dele talvez eu faria a mesma coisa mas foda foda foi uma situação chata pra cacete e daí a gente entra nessa questão dos menores da torcida que hoje basicamente já estão todos aí alguns até dentro da diretoria do Jecas que começaram com crianças ali com a gente e hoje estão na diretoria junto e a gente tem o caso do japonês o que aconteceu com o japonês um certo bilhetinho depois dessa questão aí do Fabrício do Nigéria a gente teve que entrar ali com a autorização dos pais o que aconteceu com o japonês como é que foi resumidamente porque o japonês é um salafrário é ele tá lá no Japão hoje né vivendo muito bem tá boyzão lá no Japão manda presente manda pizza é tá ganhando em sei lá moeda que é lá porra em japonês podia fortalecer nós daí né não eu e a Ana Clara a torcida né manda acho que é ien mandar os iens aí pra ajudar a gente nas caravanas aí que vai voltar se tudo ocorrer bem com esse maldito vírus mas enfim o Nigéria o Nigéria o japonês a gente pediu autorização dos pais ele mesmo escreveu ele escreveu o nome da mãe dele eu sei lá eu, Elizabeth tal, tal RG tal, tal, tal autorizo o meu filho japonês a viajar tal, tal, tal daí eu olhei pra cara dele e ele já começou a rir aquela letrinha desgracenta de criança aí eu falei ah, você vai ver tava na cara que era falsificado forjado aí eu falei ah, vai entra nessa bosta aí de ônibus aí vai e foi assim e ele foi pra caravana pela cara de pau e uma outra história do japonês ele vai tá ouvindo essa é a pior de todas na feijoada eu e a Ana Clara tava a galera da torcida do Jecas ali reunido muita gente além do Jecas mas eu e a Ana Clara tava ajudando na organização e daí tinha que comprar lá a ficha no bar no bar tinha que comprar a ficha no bar e você pagava ali na hora ali e daí o japonês falou ó, quero cinco fichas de cerveja não sei o que eu só olhando pra cara dele falei, ah, japonês cadê o dinheiro que os caras por eu tá ali na organização os caras acharam que eu ia, né tipo, ah, tô aqui pra você não sei o que só que não aqui é ajudar é, o certo é o certo, né aí eu já falei tá bom, japonês a ficha tá aqui cadê o dinheiro aí ele pegou tava com a mão fechada assim eu abri a mão embaixo da dele ele pega e me joga umas cinco folhas de árvore eu falei, o que que é isso japonês? é a única coisa que eu tenho pra pagar judeu aí eu taquei as folhas eu falei, sai daqui mano, vaza daqui o cara pagou com folha de árvore é um vagabundo esse japonês enfim é isso então é já que a gente tá nessa pegada aí, né de caravana do pessoal tentando dar os golpes né, as histórias engraçadas de torcida qual que assim a caravana pra você assim que você lembra que foi a eu sei que você já contou na verdade porque você acaba contando um pouco também das suas no meio da entrevista de cada um, né a gente teve aí o ônibus do chapéu e tal mas você tem uma que embora você tenha contado um pouco eu acho que junto com o Leonido também que você estava que muita gente não estava, né na verdade a maioria não estava, né acesso e tal fala um pouquinho pra gente como é que foi pra você foi pra Barretos em 2015 eu e mais nove talbatianos estávamos todo mundo escutou pelo rádio nós bravamente estávamos lá 10 contra 8 mil 7 mil do Barretos casa cheia nunca entrei num estádio eu vi uma vaia tão estrondosa a gente entrou com o jogo já em andamento eles vaiaram vaiaram tanto a gente que não dava pra escutar o que o outro do lado estava falando mas porra essa caravana foi sensacional não só pelo acesso porque a gente foi só como não não tem como provocar os caras está o estádio abarrotado a gente em 10 pode dar ruim pra gente a qualquer momento uns caras na divisória ameaçando ameaçando feio e falou só vamos cantar e a gente não parou de cantar um segundo não paramos de cantar um segundo e tinha hora que eles não tem a mesma pegada que a gente apesar de não era o Jecas ainda mas já estava ali comando e cocheira junto a gente já estava nessa pegada que é o Jecas e não para não para de cantar e eles ali paravam de cantar ficava tudo que daí 8 mil pessoas em silêncio e 10 ecoando no estádio puta que pariu não tem preço é foda só isso mesmo se a gente tivesse perdido isso daí já teria valido a pena porque em vários momentos a gente ecoou com o estádio cheio porque eles são amargos tá certo mas porque a gente não parava de cantar e o acesso foi só o brinde né foi só a cereja no bolo depois a gente foi para o hotel que os caras estavam convidindo o Gilson fumamos la marihuanita com 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 os jogadores bebemos chapamos com os jogadores acabou a cerveja do hotel foi sensacional esse dia mas falando em caravana essa cara essa daí apesar de ter acesso né um dia eu tenho que fazer um podcast só falando dessa com as pessoas que estavam envolvidas que daí vai relembrando as histórias e tal mas uma caravana para mim você não perguntou mas fala uma caravana é a primeira a primeira a gente nunca esquece que foi Jacareí 2009 Jacareí é a Jacareí cidade maldita não tem ônibus para estar inacreditado deve ser banido do Vale do Paraíba para não ter ônibus direto para cá mas enfim foi para lá a Tabata perdeu para o Jacareí vergonhosamente primeira rodada da Bezinha né a quarta divisão foi minha primeira caravana e essa daí para mim é a caravana ao concurso que é a primeira a primeira porra não sabe não conhecia ninguém nunca tinha visto ninguém na vida ali assim não visto já tinha no estádio mas não tinha trocado ideia então aquela ali foi sensacional Jacareí 2009 apareceu o pessoal da Mancha Azul lá fomos atrás enfim foi gostosinho você falou de Jacareí mas eu acho que assim que na sua vida tem uma caravana para Barueri também que é importante não tem uma assim ah tem tem por isso que você estava me olhando meio torto por isso que eu estava me olhando torto tem Barueri foi quando a gente tipo meio que assumiu para as outras pessoas que a gente já estava no já estava ali já no já estava ali aí já estava ali já aí na caravana de Barueri foi quando a gente ficou em público pode-se dizer assim a galera cantou É o Amor sim do Zezé de Camargo aliás assistam no Netflix É o Amor recomendo Ai é ridículo o negócio Ela não gostou eu gostei da série mas cantaram a música É o Amor cantaram para a gente no ônibus e foi nossa primeira caravana juntos juntos bonitinho como um casal ali legalzinho E na questão da torcida você enquanto presidente junto com a sua diretoria o que que os Jecas na verdade vem aí sobre a questão da copinha sobre o que vem pela frente você acha que vai ter público mesmo nos próximos jogos a gente está falando aí chegando novas variantes embora a vacina esteja aí liberado para as crianças estejam vacinados por favor vacinem suas crianças o que que vocês veem enquanto diretoria do Jecas o que vem pela frente Então em primeiro lugar vacinem-se tome a vacina é importante importantíssimo tem que se vacinar só um pau no cu não se vacina fica aqui registrado e o Jecas estamos aí há dois anos praticamente longe dos estádios sem poder fazer a nossa festa difícil esse período para a torcida para a gente não a torcida acabar mas para ter a nossa sobrevivência é um clube é ali foi difícil para a gente esse período longe do estádio há dois do ano passado principalmente nos sentimos muito impotentes em não poder fazer praticamente nada porque a pandemia estava estralando a gente só foi a primeira rodada na linha do trem não dá para ir mais na linha a gente mesmo se conscientizou falando para os outros torcedores que iam porque a gente ia não ir também e vendo de casa impotência total o time uma merda até que um jogo lá com o Monte Azul a gente não aguentou e foi lá na porta do Joaquinzão porque foi necessário tacar o foda-se lá literalmente mas agora entre aspas essa volta agora na copinha a gente pode dizer que a gente voltou agora na copinha a gente colocou a faixa lá mesmo que com pouquíssimos membros porque a copinha nada contra a molecada a gente sempre está acompanhando quando eles disputam os campeonatos torcendo mas a copinha não que não seja a prioridade do Jecas porque é a camisa do Taubaté que está lá mas a gente prefere na copinha por ter muito povão ser de graça normalmente ter um público bom apesar dos horários ruins dos dois primeiros jogos aí deu um público bom a gente prefere vender nossos artigos cervejas enfim a gente para a gente fazer um caixa fazer um caixa gordo para a gente poder viajar na 2 e ser 100% como a gente sempre é nos campeonatos então tanto é que foi sucesso total aí os dois primeiros jogos de vendas mas foi legal entrar no estádio de novo porque a gente ali vendendo as coisas falou assim vamos entrar para a faixa lá mesmo que entre 3, 4, 5 porque o Jeca é assim se tiver 5 se tiver 100 a gente vai cantar do mesmo jeito e foi o que aconteceu a gente cantou lógico dois anos longe errando letra em pouco todo mundo enferrujado em 5, 6 errando letra ali e tal e em 5, 6 não sai tão potente quanto quando a gente está em maior mas a gente cantou ali na medida do possível e foi tipo até emocionante a gente a entrada no estádio de novo e tal mas aí para 2 a gente pretende 100% se tudo der certo né essa nova variante aí bizarra esse vírus aí se não fechar tudo porque a gente né pelo que está acontecendo no momento hoje está ficando feio de novo está ficando feio então se cogita aí em outros grupos a gente mesmo falando putz se fechar cara fechar vai ser muito broxante vai ser tipo muito broxante para a gente que a gente está com a gente está no apetite aí o Taubaté está com um time bom a gente sabe que o Jecas tem um papel fundamental hoje em dia na vida do Taubaté fundamental é politicamente falando de assim de cobrança de internamento assim de cobrar quem está lá é importância fundamental nos jogos porque é a voz do estádio é a torcida que viaja para ver jogo fora e o Jecas desde a existência só deixou de estar em um jogo presente em casa ou fora que foi um Barretos de quarta-feira à noite que em cima da hora de sair quem ia estar com o transporte miu e realmente não deu para ir então a gente tem aí música nova para a gente colocar na bancada está todo mundo no apetite a gente vai quer ser tipo desequilibrar na dois como torcida aí e com o Taubaté com um time bom acho que tem tudo para ornar porque a gente está bem alinhado com o pessoal que está à frente do clube troca ideia direto teve reuniões que a gente esteve presente várias reuniões vai ter uma outra aí mais para frente já falamos com o treinador com os jogadores ainda vai ter mas indiretamente sem estar marcado já falamos alguma coisa com o outro com o presidente com o vice a gente está tão em cima e a gente espera realmente que possa ter público para a gente fazer a diferença para o Taubaté sair vitorioso porque a gente sabe que sem a nossa voz ali o Joaquinzão é praticamente uma biblioteca tem ali a Dragões que faz o barulho dela também mas o Jecas é diferente cara é diferente e o Jecas é fundamental então a gente espera realmente que possamos fazer a diferença possamos estar presente nos estádios e estar lá alentando daquele jeitão nosso e viajando toda a segurança possível dentro dos protocolos que provavelmente vão ter e acompanhar o Taubaté como a gente sempre fez e sempre vai fazer e na parte da história os outros historiadores do Taubaté a gente tem outras pessoas que estudam e pesquisam sobre o Esporte Clube Taubaté como é que foi a recepção da sua chegada do seu trabalho das suas pesquisas vocês trocam material como é que é isso? assim de historiador historiador não sei se tem muito tem pesquisadores pesquisadores tem bastante alguns mas a chegada logo quando chega uma pessoa estranha no ninho você fica meio assim é normal normal mas depois foi entre aspas bem recebido mas eu sinto ainda que um ou outro não me leva muito a sério mas eu estou cagando também eu sei que não leva muito a sério acha que o que eu acho alguma coisa ali não está errado isso está errado não é possível se acha o dono da verdade mas mas vamos em todo lugar como tem em todas áreas se acha o dono da verdade não isso está errado não isso não é possível não sei o que mas é possível sim já provei algumas vezes que é porque quando fala que não é eu vou e provo que é pesquisando e tal mas no geral bem recebido não só pela galera que pesquisa história do Taubaté como outros pesquisadores pesquisadores também da cidade de Taubaté que a gente acaba fazendo contato trocando figurinhas e tal tem o seu Paulo não posso deixar de citar ele é o que eu mais troco figurinhas muito porque fala aí às vezes eu estou dormindo o telefone está fazendo só barulhinho graças a Deus pelo menos é ele você está conversando com ele sobre história sobre o Taubaté então beleza eu fico tranquila volta a dormir que mantenha assim que não mude o nome de nenhuma mulher para Paulo na agenda só para despistar tá estarei de ouro obrigado pela ideia nossa que engraçado mas fica aí abraço para o Paulo já fomos para São Paulo juntos pesquisar e tal aqui na meia-meirotecna em tal meia-meirotecna direto e a gente fala praticamente todo dia muita coisa junta dois caras que gostam do mesmo assunto e ele tem mais ou menos a mesma pegada que eu nossa a gente conversa até 3, 4 da manhã às vezes e vai embora abraço Paulo tamo junto mas no geral bem recebidos assim até por outros que pesquisam outras áreas bem recebidos e reconhecidos não que eu queira também ser reconhecido eu faço o meu e pronto mas é legal você ser reconhecido às vezes e o que você pensa aí para o futuro do Memória Vazul porque você falou tinha o blog virou a página ali aí surgiu a hora aqui o podcast você tem mais alguma coisa em mente aí pode falar então o Memória Vazul sei lá não que ele esteja largado não tá eu sempre procuro fazer uma publicaçãozinha ou outra mas eu não faço mais publicações diárias como eu fiz nos primeiros a página vai acho que para o terceiro ano terceiro ano e meio acho que nos dois primeiros anos ou um ano e meio eu fiz publicações diárias todos os dias todo santo dia e aí depois comecei a fazer três por semana duas hoje em dia eu faço normalmente uma e o podcast no final de semana o trabalho que eu fazia de garimpo eu fiz muito garimpo muito e tipo eu mais não achava as coisas do que achava mas quando achava também era coisas boas e eu não tenho feito muito esse trabalho de garimpo mais né porque eu tenho o foco mudou por causa de algumas coisas né da vida pessoal e porque eu estou pesquisando muito aí para o negócio que eu quero lançar futuramente que está bem encaminhado já então vem coisa aí vem coisa vai vem coisa mas a página em si o negócio falou era um blog virou a página tal com muito vídeo e é que eu tenho eu tenho muito vídeo para colocar no memória ao viazul ainda muito vídeo já estão digitalizados editados e tal eu vou dar mais uma atençãozinha para o memória ao viazul tentar voltar a fazer umas duas publicações por semana fora o podcast mas é vai vir coisa aí talvez em novembro 8 de novembro 1 de novembro não sabemos talvez talvez antes talvez antes o que você acha fica aí fica no ar por enquanto mas vai vir esse ano vai sair já são aí quase 4 anos pesquisando para sair quem foi esperto já está ligado que é mas enfim vai sair e espero que as pessoas gostem porque estou colocando ali o coração nesse negócio vai ser um negócio foda foda então Jefferson está finalizando aqui já vai acabar vamos acabar não vai ganhar meu lugar não está acabando sim não tem uma perguntinha não tem mais nada eu gastei todo o estoque que eu tinha planejado aqui tinha que ter mais já foi demitida antes de ser contratada eventualmente quando eu pudesse gravar eu ia falar amor grava pra mim lá tal não agora como assim eu estudei demitida eu estudei meu entrevistado demitida eu estudei meu entrevistado estudou você vive com ele há 11 anos não estudo você todo estudou você vive comigo desgraça então estudei meu entrevistado que eu organizei tudo bonitinho que eu ia perguntar fiz uma abertura legal gente que ele não está querendo colocar tá a abertura é minha do meu jeitinho lá não vai ter eu falei até o jeito que você fala eu expliquei de novo não 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 vai ter nada de sua verdade é eu mas então mas você insistiu muito pra fazer isso insistiu eu não queria eu não queria porque eu não gosto de negócio ser eu né se eu puder se eu puder evitar se eu puder ser evitado ser lembrado eu eu prefiro no memória eu não ponho meu nome praticamente nada é que eu não gosto sei lá o foco não é eu entendeu mas você você é não sou eu você insistiu tanto que falei tá vamos ver então posso fazer uma pergunta pra você posso não eu vou fazer eu mando aqui você sabe disso manda ou não manda não não manda então vamos à pergunta como que é você já participou de um podcast você com a Maria Júlia acho que é o episódio número 3 ou 2 foi bem no comecinho quando eu fazia na rádio ainda vamos à pergunta pra você porque eu queria eu falei pra você antes de começar eu queria que fosse um bate-papo mas foi você falando perguntando umas coisas pra mim mas tudo bem agora eu vou ter a minha é que eu tava no comando eu que decido mas agora eu vou brilhar agora como que é pra você se é a esposa de um presidente de torcida organizada é fácil é difícil é divertido é ruim e aí Ana Clara então né eu acho que como é algo que é do meu interesse eu entrei na torcida primeiro pra depois te conhecer depois a gente fica junto então o futebol a torcida estar ali no Tabaté é algo que eu queria e às vezes eu acho que pra outras meninas que vão pra acompanhar o namorado mas não tem tanto interesse seria mais difícil do que foi pra mim pra mim ou pra Maju e outras meninas que estão na torcida porque gostam de estar ali minha amizade eu tenho meu ciclo de amigos são mais homens do que mulheres embora tenha meninas na torcida a gente é uma família a gente é uma grande família e os meninos me veem muito como mãe também vem e pede conselho eu acho engraçado as loucuras as bagunças que o pessoal faz os integrantes da torcida a gente amadureceu muito todo mundo junto então essa evolução de cada um e da torcida é muito visível no começo era bem mais complicado porque todo mundo só cria a bagunça a zoeira e hoje em dia tem a responsabilidade por trás de organizar as coisas de fazer de dividir melhor as tarefas então ser mulher do presidente da torcida pra mim não não acho que é uma coisa ruim não acho que seja uma coisa desgastante até porque você que faz as coisas eu não sou da diretoria não sou presidente do pitacos às vezes sou ouvida às vezes não não é da diretoria mas da várias da várias eu sou convidada a fazer aviões eu só não tô eu só não tô ali no papelzinho formalmente dá vários pitacos dá vários pitacos já teve várias ideias várias ideias sensacionais que os Jecas fizeram e vieram da cabeça de pêssego dela então já não gostou do pêssego é que eu vi o vídeo hoje da piada da cabeça de pêssego do Igor Guimarães tô com o negócio de cabeça de pêssego ela não gostou ela tá me olhando feio aqui mas enfim é isso quer finalizar eu queria agradecer aí por você ter permitido nada eu invadi eu que sei eu que mando aqui então mas eu acho que tinha assim que por mais que você não goste de aparecer que o seu foco seja divulgar e trazer a história do Tabaté é importante sim mostrar quem tá por trás desse trabalho quem tá pesquisando quem tá estudando quem tá se dedicando porque não é brincadeira você perde tempo vai atrás e gasta nós temos aí nossos apoiadores culturais o dinheiro de vocês é bem gasto em pesquisa em viagens para fazer pesquisa e realmente é valorizar né o seu trabalho de busca e valorização da história do Tabaté é isso pessoal com essas bonitas palavras da Ana Clara ela não gosta de chamar de Ana Clara ela fala que é Ana mas o nome dela é Ana Clara parece que tá brigando é Ana Clara então com essas palavras novamente com essas palavras bonitas da Ana Clara da minha pessoa me deixou sem graça aqui vamos encerrando mais um podcast do Memória Alveazul e você que gostou né curta compartilha eu que tenho que falar isso então estamos encerrando aqui né mais um podcast do Memória Alveazul você que gostou curta compartilha passa pra todos seus amigos e familiares valeu não é fui 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 também